Esta já é a 11ª edição do evento. O lançamento aconteceu na última quarta-feira no auditório da CDL e reuniu profissionais de imprensa como repórteres e jornalistas da cidade de Cacoal. O prêmio é oferecido pelo SEBRAE e as matérias podem ser inscritas em quatro categorias texto, áudio, vídeo e fotojornalismo. Em 2024, a novidade é a categoria especial Jornalismo Universitário que tem o objetivo de fomentar a produção jornalística desenvolvida por estudantes de jornalismo além de reconhecer e incentivar novos talentos. Como nos anos anteriores, a 11ª edição será realizada em três etapas. A primeira, em nível estadual, classificará os concorrentes para a etapa regional que definirá os finalistas da etapa nacional. E as inscrições iniciaram em 3 de abril e seguem até 3 de junho de 2024. O tema central da 11ª edição é a contribuição dos pequenos negócios na transformação de realidades locais. Os pequenos negócios correspondem a 95% dos empreendimentos formais no país, representam 30% do PIB e impactam diretamente ou indiretamente 47% da população brasileira. Neste contexto, o 11º Prêmio SEBRAE de Jornalismo reconhecerá matérias que melhor abordem o tema, considerando os diversos aspectos relacionados ao universo do empreendedorismo no Brasil. A 11ª edição do Prêmio SEBRAE de Jornalismo reconhecerá as melhores notícias veiculadas em diferentes canais da imprensa brasileira ou novas plataformas digitais sobre empreendedorismo e pequenos negócios. O tema central desta edição é a contribuição dos pequenos negócios na transformação de realidades locais. Nós teremos a premiação estadual, regional e nacional. Na etapa estadual, vão competir quatro categorias, né? Jornalismo de texto, áudio e vídeo e foto e jornalismo. Já na categoria, que é uma categoria nova, daremos oportunidades aos universitários. Então, pessoas que estejam graduando no ano de 2024, terão a oportunidade também de veicular matérias, textos, áudios e vídeos no período de 5 de junho de 2023 a 2 de junho de 2024. Então, é uma oportunidade única e nós, SEBRAE, sempre valorizando a classe jornalística aqui do estado de Rondônia. Porque essa é a nossa missão. O que seria de SEBRAE, de nós, se vocês não tivessem essa capilaridade, essa divulgação aqui no estado dos programas e atividades que o SEBRAE realiza? O SEBRAE percorre todas as cidades de Rondônia, ou quase todas, né? Divulgando essa premiação. Eu queria que se aproveitasse no centro dessa entrevista, fizesse um convite aos profissionais que estamos assistindo agora para que participem desse prêmio. Então, eu quero realmente convidar, agradecer vocês que estiveram aqui presentes, né? Nós estamos percorrendo os municípios de abrangência do SEBRAE, que tem os nossos escritórios regionais, mas convidamos a toda a classe que possa realmente buscar informações no SEBRAE, buscar informações com a classe jornalística que estão participando dessa palestra, dessa formalização do lançamento, que façam uma adesão para que nós possamos juntos fazer a diferença em Rondônia a nível nacional.